Aí esse pipa aí, mano, tá legal não, João? Você sabe, né? Esse aí, eu acho que foi o Júnior que fez, mano, esse pipa. Depois sim, João. Ó, olha os recortes. Parece que foi ele que fez, rapaziada, não sei. Tá muito bem feito pra ser o Júnior. É, até que tá bem feito mesmo, João. É o seguinte. O Chuecão vai subir ele aqui. Qual linha que tá aqui, mano? Ah, linha tá boa. Será que vai tá bom por causa desse vento aí? Acho que tá. Tá? Então, rapaziada, ó. A gente tá ensinando mais um videozão aqui. Que a gente veio no morro aqui soltar uns pipa, certo? Muito relo, muito conteúdo pra vocês aí. Vários moleque ali embaixo, entendeu? Vamos ver se ele vai subir esse pipa aqui, certo? Então já vai deixando um likezão aí. Eu quero meta de 5 mil likes nesse vídeo. Ativa as notificações pra vocês não perderem nenhum conteúdo aí, certo? Se inscreve no canal, ativa as notificações. Passa lá no meu Instagram, pessoal Candelaine. E vambora que vai ser relo atrás de relo aí pra vocês, fechou, rapaziada? Esqueceu tudo. Vambora, rapaziada. Ó, o Chuecão vai subir aqui. Deixa eu segurar pra você. O cheirante tá em cima, não? Não, ficou aqui no meio. Não vai rodar, não? Espaço aqui? Tô achando que vai rodar, hein? Tamanho do espaço que ele deixou, rapaziada. Arrumou um durex lá pra nós lá? Nenhum? Ó a pipa, ó. Ó a pipa aí, rapaziada. Acabei que o braço já tava pronto. Cê é louco. Pau Gabriel no alto, rapaziada. Tô. Cê é louco. Isso daí dá pra colar depois, fi. Pipeiro raiz. Dá pra colar depois. Dá pra colar depois. Cê não é raiz, não? Quê? Cê não é raiz, não? Não, rapaziada. Sabe arrumar esse pipa aí, não? Não. Cê é louco? Pegou uma varetinha aqui, ó. Não, fala com o meu mano Scott. Fala com o meu mano Scott. E aí, meu mano Scott? Ó o Breno amassando ali, já. Vai, capacete. Nossa, vai, escói. Ó o Breno. Vai, 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 Breno. Rodando, já. Tem que botar uma violinha no gogó, já. Pra ficar mais suave. Vamos esperar ele ali, rapaziada. Subiu um dos moleques, não já vai mandar a busca, certo? Vambora. Ó, rapaziada. Ô, Chueca, cortou quem aí? O azulzinho. O outro que cortou o azulzinho ali, ó. Aí vai subir aí, Chueca. Cê é louco? Ele não sabe arrumar o bagulho? Tem que arrumar o bagulho, já. Ó, louco. Caralho. É, curra. Porra, levanta lá. Levanta lá. Soltar ali, ó lá. O moleque puxou, o moleque puxou. Aê, soltar ali. O moleque puxou lá. O moleque puxou. O moleque puxou. Ô, Chueca, ô, Chueca, ô, Chueca. Vou dar, vou dar. Sai daí, Chueca, sai daí, Chueca. Ó lá, indo lá no chão, lá, louco. É, rapaziada, ó. O Chueca já subiu o pipa dele de novo aí, já, certo? Vamos ver. Tem um, dois, três, rapaziada. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Manda a busca, porra. É, que é bom pra todos. Ai, ai, eu vou. Ainda tá quieta mesmo assim, tá loucávando. Pega aí, Julio, pega aí Pega aí, Julio, pega aí Descarrega isso aí, o vento chegou agora, filho E aí, Scott? E aí, Scott? Agora todo mundo tá... Tá mal do Uau, cara Tá de brincadeira, cara? Você vai treinar de Ice? Aí, chegou, aí, chegou Correntona atrapalhando o clima, cara Pegando peso e a prata batendo na cara Ixi, Ed Coiado Tá com xiliné, Chocão? Meu Deus, mano Ah, não, não é os meus, não O cara me arrumou o pipo e a culpa é minha Tá de brincadeira? Ele que fez tirante, filho Aí, ó É que tá bagaceira Tô entendendo mais nada, aí, ó Cortou Nossa, o Breno rasgou, família Vixe Olha o chueco, rapaziada, ó Olha o chueco, rapaziada, ó O pipa tava da hora Ele que arrumou o bagulho Vambora, rapaziada Finalzinho de tarde Vixe, Maria Caralho Ô, louco Onde é a busca, pô Onde é o mandarosa? Onde é o mandarosa? Quatro na linha do chuecão lá, rapaziada Ó Onde é a busca, pô? Onde é a busca, pô? Onde é a mandarosa? Vixe Agora foi lotado O Richard cortou ali, rapaziada Vai, né, pô Foi, pô Tá bagaceira Tá poxa, rapaziada Bagaceira Finalzinho de tarde, hein, Junior É Vixe, aí é estirante Olha lá Sabia Oxi, tomou não? Não Estourou aqui, ó Laninha, maluco Vixe Ó, ó, ó Coisinho de tarde Sério, louco Tapa demais Rapaziada, ó O pipão que estourou Aí, rapaziada Ó A mãe da rabiola Vixe Aí, xuecão Bota a rabiola nesse pipa aí Na moral, mano Tem um quilômetro de rabiola ali, Jão Bagulho rodando Deixa o bagulhinho Caramba, o bagulho subiu como raia mesmo Cê é louco Vambora, rapaziada Acompanha os velhos aí, hein Ó lá, rapaziada Ó, xuecão ali com pipa branco Vamos ver Ficou preguiça de botar rabiola, família Dá pra ter no dedinho, hein Olha Ave Maria Que pipa é esse aí, Jão? Eu tô louco, mano Hahahaha Oxe, caralho Levanta a linha Não pode Vergou duas vezes de cada lado Esse aqui Tem pipão Quem gosta de empinar esses daí É o Thiaguinho Esses pipinha? É O Thiaguinho só vem empinar isso aí, não Vai aí Vai aí Desenverga um pouco aí pra mim Meu Deus, Jão Ah não, oxe, véi Que laça logo, mano Pra desenvergar Pra desenvergar bota a rabiola também Olha o do Scott lá, rapaziada Oxe, olha lá Eita pro Scott Eita poxa Caramba, olha lá a linha na rabiola dele agora Agora ficou suave, ó Olha o peso Agora ficou bom, hein Soltou, soltou, soltou Tão de pipa ali, rapaziada, ó 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 Ô, cara, a gente tá virando capim Vai lá pra ficar tadinha no chão, caralho Oxe, tem uma pipa Meu Deus, mano Que aí, noidão Ô, Jão, vai com laça logo lá, Jão Na moral Olha lá, ó Ó, ó Os caras ainda acordam no chão Ô, Tatante, desembola aí Ó o raios, ó o raios, ó Desembola aí, dentinho, fazendo favor Desembola aí, dentinho, fazendo favor Soltem aí, Dadá Soltem aí, Dadá Soltem aí, Dadá Eita É assim que funciona o procedimento Nos dedos Só corta lotada, Jão Só corta na mão, Jão Eita Eita Poxa, aí, aí Eita Poxa, só passou mesmo Olha lá, ó Nossa Poxa Cê é louco Os caras vai tá no preju da prela ali de linha Olha lá, ele pegou Mais uma, diverga mais um pouco De novo, Scott Aê Pega, os caras pegam de novo ali, rapaz Olha, o quarto tá na mão, Jão Cê é louco Cê é louco Olha aí, ó Entrou na sua linha aí, ó Dentinho, ó Oxe Cê é louco Cê é louco Cê é louco Cê é louco Caramba Olha o pescoço Cê pega, já era É, rapaziada, o chuvecão subiu o dele, ó Ele tá com chicotezinho, eu acho Cê é louco Cê é louco Para, ó Cê é louco Olha o amarelo aí, já no seu Ele não bota rapi, ó Cê é louco Cê é louco Vai, arrombado Olha o Scott, Scott doido, ó Ah, lugar de samba do que vir Cê é louco 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 Continua? Olha o daqui da rua do Dentinho Olha que louco Tem nem chilena aí, eu acho Ixi Tá na linha não? Cortou ainda, mano Cagada da preula Já desembola ali já, João Eu digo que vai puxar a raiva e vai te cortar, João Tá na loucura da preula Tchau Ah, meu marido Não aprende nunca o dentinho, mano Vambora Vixe, já foi, já, olha lá Ah, poxa, aquele ali foi lotado Olha o chuecão, família Vambora, chuecão É, só entrar o dentinho de novo Meu Deus, mano, mais uma vez Entra aí, ela ia parar aí, João Tá gravando o que aí, de novo? Vai, chuecão Aí, ó Depois de trinca lá, ó Moscou, rapaziada Vai embora, João Vai embora, João Vai embora, João Vai embora, João Ó, rapaziada, ó Tá no alto, já é fruto Tá no alto, já é fruto Grava o que eu quiser Caramba, xuecão Caramba, xuecão Caramba, xuecão Cara, descarregando você Tá, tá São os trancão Mas é isso, foi melhor Deixa o like, se não se inscreve no canal Passa lá no Instagram Fechou? E até o próximo vídeo Forte abraço a todos vocês, hein Falou!